É pelo amor e pela missão Porque o bem aqui pode custar caro Falsidade apertando sua mão É pelo amor e pela... Eu vou chegar no papo reto Vou chegando agora só mostrando o dialeto Marta, tranquilo, mano A rima chega e te mata Não é pitbull Vocês são fracos São dois vira-lata Bagulho é doido, mano Seus vestes é previsível O cara que é beleireiro E tem o cabelo horrível Aí, mano, olha só Aqui é o plano Fala a mesma coisa Sobre ser sincero, mano A gente é vira-lata E você percebeu A gente vira-lata E é cinco e pouco nasceu Fala de caô, mano Aqui tu se fudendo Não adiante Aqui é dois cachorros E as gazelas são titantes Eu vou dar um papo Eu vou dar um papo Isso aí é um alvo E tu não gosta de um viado E o barbeiro, moleque Tu é imperfeito Tu faz cirurgia plástica E você é mais feio Do mesmo jeito E o bagulho é sério Eu vou chegar no tranquilão Aí, nem cê faz a improvisação É cirurgia plástica Neguinho, não se ilude Tu não fica bonito Nem com o doutor Hollywood Bagulho é verdade aqui, mano Deixa eu te falar Falando de Hollywood Hoje eu mando tu pra lá Aí, meu mano Eu vou gastar Cê não vai ficar bonito Nem tem pouquinho Eu te matar E você vai tá Porque você é ridículo Se você fosse para a vela Eu não ia ver nenhum capítulo Caralho de guerra ao olho, mano Eu tenho stress Tá com o oligão Falando de milha Tua vaga do Tandercat Rondou dançado, mano Renan parada Tandercat, ô Pega aqui na minha espada Tandercat, rimei Tu é cristalheiro Tato bem que de sagro Tu é o que gato guerreiro E o dojo de santo Eu vou chegar no franco É fraco, pô Fá caralho Não faz improvisação Teu pai te acha bonito E eu prospero Porra Seu pai é cego Por isso que ele fala Lama e atrapalho Ele volta a ver Caralho, meu filho é feio pra caralho Bagulho é doido, tem um prego Olha só, vocês são dois MCs que se afogam no ego Vocês se afogam no ego Só que o Tide Choice é integrante do 3 Ratos Cego Suavidade Meu pai é cego Eu vou só falar uma verdade Eu vou te falar uma parada Meu pai é cego e cagou na tua cara achando que era privada Fora de caô O Zeniroz se fudeu Seu pai cagou e você nasceu Só ligado mesmo Tá fudido sem fé Cagou um copo duro e o final foi diarreia Ele nasceu, tá ligado Me ideia é viva E você nasceu depois que tua mãe tomou a que xinga E o bagulho é sério Tava com o pisão de ventre Cabou pra caralho E hoje tu é um delinquente O bagulho é doido Tu é bom-mongão Sua mãe te abortou Tomando cogumelo do sol E ninguém tá falando nada Eu rima até no pátio Olha o crame Igual o ovo de pitelodátil Pitelodátil no sol do sul Filo você não vai falar merda que não viu Aí domano Vem fazendo a rima aqui na vóra O choice já te exclua a chave até na pré-história Para de caô Cê tá perdendo uma linha Viu que tem vontade Ô caralho É o doido da galinha pintadinha Olha o gado mesmo Meu mano Vou te falar Cê tá doido Igual a rima É patatim É patatim É patatá Vai tomando o cu Ele é galinha pintadinha Tu mano É curubu E o bagulho Eu vou chegando Tranquilão Não tá nem gritando com a porra Da minha improvisação Galinha pintadinha Chega aqui sem go É a galinha pintadinha E o galo cheira a pó Tinha que o bagulho a todo Só quem tá ligado Vem fazendo o berço bem bolado Aqui no improvisado Aqui é o galo cheira a pó Você parece até a galinha do cocô-ricô Parece um cocô Que é a galinha do aliado É tomar no cu no improvisado Sou no raio choice Doug e Mad Dog Obrigado MZ Então foi o barulho Quem gostou da rima No freestyle de Samurai Choice Barulho para Doug e Mad Dog Doug e Mad Dog Samurai Choice Doug e Mad Dog Classificados para a próxima fase